45, 5, 5, 5, vem pra cá, Berta! Chega aí, Berta! Chega mais! Boa noite, Pingo d'água! Pra quem não me conhece, eu sou a Berta, locutora da rádio Expressão e Cliente, hein? Todos nós estamos juntinhos, hein? Na luta pelo Pingo d'água, mais uma vez, hein? Com o apoio do nosso vereador aí, Luiz Paulo, com o apoio aí, né? Estamos todos nós lutando pela nossa comunidade, hein? E eu venho pedir a vocês que aí, dia 2 de outubro, vote 45, 5, 5, hein? E 12, nosso prefeito Arthur, hein? Pensa aí, Berta! Berta! Tá chegando a hora, preparem o coração! É domingo, dia 2! Dia 2 é 12, Neles! Convidamos aqui à frente, o candidato!